Na cidade de Alpercata, um homem de 27 anos, ele morreu e uma mulher de 48 ficou ferida depois de ser atingido por disparo de arma de fogo. Segundo narra o boletim de ocorrência, o criminoso continua sendo procurado. Através do 181, alguém vai dizer onde ele está, com certeza. O Ivan Duarte está chegando para contar desses crimes aqui em Alpercata. São crimes porque são duas pessoas, né Ivan? Isso, e são dois crimes também, né Nico? Um homicídio e também uma tentativa de homicídio. Os dois muito confusos, Nico. Só para se ter uma ideia, até o momento ninguém foi preso, não houve prisões a respeito deste caso. Mas aconteceu da seguinte forma, a vítima que tomou um tiro no joelho, ela tomava banho quando escutou os cachorros da casa latirem. Foi então que a mulher pausou a ducha e foi até a porta da sala para ver o que estava acontecendo, quem era que estava chamando, né? Só que quando ela chegou lá, a mulher diz ter ouvido a voz do homem que namora com a filha dela dizer o seguinte, a porta não tranca, pode entrar. Foi então, então, que o suspeito entrou e perguntou duas vezes, quem é a coroa, quem é a coroa? E em seguida, disparou contra o joelho dela. Nessa hora, o Matheus Afonso de Freitas saiu do quarto e gritou pedindo que a mulher dele não fosse assassinada. Em seguida, fugiu, correu, conseguiu pular um muro e chegou a uma área de construção. O suspeito foi atrás dele, o alcançou e efetuou seis disparos. Matheus foi executado bem ali naquele quintal. Um momento depois, a mulher que foi lesionada no joelho, diz que conseguiu ouvir o barulho de uma moto saindo em alta velocidade. O gerro dessa mulher, ele só não foi preso porque várias testemunhas disseram que ele estava em casa quando o crime aconteceu. Uma delas, inclusive, disse que o rapaz brincava com o filho de sete anos na rua na hora da ação criminosa. E uma outra mulher relatou para a polícia militar que foi ela a responsável por ir até a casa desse homem informar o que tinha acontecido, os crimes que tinham acontecido na casa da mulher, que é mãe da esposa dele. Então, é uma confusão geral. A polícia civil vai precisar investigar para descobrir o que de fato aconteceu, né, Nicol Mendes? Tem que ser usado a palavra confusão porque eu não entendi e foi nada. É, o BO traz um monte de nome, um monte de questões envolvidas. É aquele detalhe, Ivan. É a pessoa ser presa depois para explicar e contar a história. Por enquanto, são situações que a polícia ouve ali e fica sabendo no momento. Ele vai colocando tudo lá no paletinho da ocorrência. Escuta, não, mas é isso. É? É, segundo testemunho, vai notando. Depois o delegado vai filtrar isso lá. O delegado é habilitado para isso, estudou para isso, né? É. Aí depois a gente vai tomar... Ah, aquele dia eu falei isso, na verdade, aconteceu isso e isso. Porque foi apurado. Nesse começo é assim mesmo, Ivan. Eles vão colocando tudo na ocorrência aí e chega para nós aqui e os seus repórteres você sofre porque vocês têm que desvendar o que aconteceu. Eu fico aqui só reparando. É, se eu fosse repórter, eu estava lascado. Porque eu ia pegar o B.O. e falar, o que aconteceu aqui? Eu ia ficar questionando. Obrigado, Ivan.